Vai ser tão amante e tá num bairro, já. Basicamente temos habilidades, por exemplo. Se quisermos a Zaya logo, tiramos-lhes o Rakan, não vai aparecer. Eu não me importava de ir Jinsal e estar e reventar a Zaya Rakan deles. Ah pá. Pai, eles tiveram open o Rakan. Ok. Puff. First pick, qual é a first pick aqui? Eles vão ficar na Zaya. Qual é a first pick aqui? Qual é a first pick aqui? O que é importante? Oh Miles, quais são os dois champions a escolher? Hello Miles. Hã? É tudo? Tá. Quais são os dois champions a escolher? Eu. Eu a minha é... Rek'Sai, Volley e Ramos. Só a minha C2. Como está banido? Como está banido? Então é Rek'Sai e Volley, né? Não, eu banei Kindra. Ah, ele baneu também uma. Ah, pronto. Tu jogas Rek'Sai ou Volley? Qual é o que neste momento achas que ele está mais forte? Volley. Eu vim já estou mais confortável com Volley. Eu não posso picar Zaya? Mas se não picas Rek'Sai, eles vão picar Zaya Rek'Sai. Não. Diz que acreditar. Acredito. Pica Volley. Eu acredito. É porque eles são jogadores Rek'Sai. E eu não. Por isso vamos tirar o Volley's o teu. Ok. Já não é Zaya Rek'Sai? Ok. Era Zaya N o quê? Ou Júlio? Clenna. Clenna? E é? Então é Clenna alguma vez? Sim. Fica fixe quando ele vai. User disconnected from your channel. O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão a ouvir? O que é que eles estão a ouvir? Eu não disse nada. Ainda bem que ele está a ouvir. Eu não disse nada. Ainda bem que ele está a ouvir. O que é que ele disse? Calem-se. O que é que falta? Falta mid e top. Falta mid e top. Que são as opções que tens para o mid? É fiz. Um deles a Tercos está banido. O que está banido é... Aliás, o Echo estava banido. tu não tinhas banido o eco. Não, 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 eu queria picar eco e eu depois pôs LB. Ok, o Blanca. Está banido a LB. Qual é o outro que está banido? Que Cleve, caralho. É verão, o Brand era para supor. Mas eles já tinham banido a LB. Ele vai dar a lista. Cleve, Cleve, vem lá. Meio mal nisso. Eu achei muito bom GG. Não se esqueça que só temos 20 segundos para trocar de champions. Ah é? Na LPL supostamente tem essa regra, mas pelos vídeos é cagativo. Não é que é cagativo. Está bicho, está bicho. Está bicho. 20 segundos. 20 segundos. Tem uma Gink. Vocês não eram supostos de estarem mutados? Não, o jogo ainda não começou. Chilo, o jogo ainda não começou. Temos que discutir a estratégia ainda antes. Estás a falar de tudo. Chilo, estás a falar no Discord. Muto. Ops. 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 Vou mutar-me a partir de agora. São todos um. Pronto, ok? Fecha. Tchau, David. Eu vou ficar só eu e o Sky. Como é que eu me muto manualmente no Discord? No Discord? Em baixo? Ah, em baixo. Mas eu tenho um botão para mutar. E tipo, se carregar nele, eu o desmuto. É cagativo. No TS ou lá em cima? A ver dos bookmarks ou marcadores? Sim, mas imagina. Eu quero estar mutado no Discord. Sim. E quero estar a falar no TS. Mas se eu carrego no botão. Que é o mesmo para as duas aplicações. Vão desmutar no Discord e mutar-me no TS. Estás a perceber? Foi isso que aconteceu. Não, não, não. Isso é a tua falta de querer saber dos keybindings. Vou para tu. Mas é, vou mutar manualmente e fico mutado nos dois também. Tens que ficar em baixo? É isso. No iK? Hum. Idem aspas aspas. Tá. Começa aí a destrocar a teoria de início do jogo. Para o outro. O Sky, mas tu mutas ou não? Tens que mutar. Estás lá no iK? Vou mutar agora. Vocês têm uma aciona simples. Que é possível que conseguem fazer com seriedade. Que é só mutar. É tão difícil mesmo. Tens ao botão. Siga a mouse. Onde é que vais começar? Camus. Isto é Blue Site para nós ou para eles? Que nem tu foi. Blue Site para nós. Blue Site para nós. Talha começa o Stop Site. Pronto. Cabo Bot. Começamos a controlar tudo. Eles têm pressão Bot. Tem pressão Mi. Também tem pressão Top. Tem pressão Top. Find out. Põe João Clader? Sim. Pelo menos até o Colete até a mate. Sim. As lindas vão jogar bem recuadas. Por isso. Tu aqui. Eu e tu temos que ajudar. Até tarde onde é que está a Rek'Sai. Para ver onde é que ela vai exercer mais pressão. Para podermos também defender melhor. Contra a pressão deles. Sim. Se vocês estiverem a ouvir muito barulho. Se estiverem a ouvir muito barulho de fundo. Avisa-me. Eu digo. Consegues pôr o board no Raptor dela. Para ver onde é que ela vai começar? Acho que sim. O melhor sítio para pôr os board é aqui. É, sim, sim. Vou ver. Está aqui. Ela está a Top Site. Mas está nas defaults. Mas provavelmente vai começar no Blue. Consegues deixar o board, anyways? Consigo. Daqui a um bocado, mas consigo. Ok. Vais começar a Top então, não é? Sim. Eu começo a Top. Eu chego mais rápido ao Blue. Ok. Vou meter o board aqui. Andauda sabe ontem na parte, ela está em幼 shallow. Talk a little. Ok, agora é para ficar tipo seco seco. Turiu se tem como aqui no Rio, marita as muovas direaciones. Então, nós já fizemos um收so que em criar barulho de sher algorithm do que這是 Siga, a step-up. Vou dar a taxa, filho. Como é que começou o Red Simons? Começou o Red. Então ela vem bot, não é? Mais provável. Vais dar full clear, tens de falar. Vais dar full clear, o que é que vais fazer? Fazer full, eu acho que consigo. Vou só, mas vou ver se ela está aqui. Ok, peito aqui uma hora. Não tenho 10 segundos. Joga R4, se cai. Ela pode gancar por trás. Atenção ao movimento do Alistair. Vou guardar aqui. Também vou guardar o River, só para ver se ela está a fazer algo com isso. Se quer o Crave. Vai. Está aqui, está aqui a requecer. Mas tem uma hora de por aqui. Mas tem pressão. Cuidado a contestar. Eles ganham 2 para 2. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não é cá para recuar. Estão a mostrar isto. Alistair missing. Alistair voltou. O que é que sai está aqui? O que? Não sei se ela está a fazer Drake, mas ela quer alguma coisa. O que é que sai está aqui? Cuidado, recuem, recuem. Eu também estou. O que é que sai está no Drive hoje? Mas eu também estou aqui. Podemos trocar? Para-se. Nós estamos a trocar. Tipo, eles não têm nada. E nós estamos a trocar com a Zaya. Consegues parar a Rek'Sai ou o B na Zaya? Eu entro. Eu também. Pronto, ok. Neste momento a Zaya deve ilar. Ele ainda não ilou. E o Bagas está a flush. Mas é melhor eu ir à volta? Ou queres que eu vá mesmo por aqui? Por onde está? Não consigo ver isso. Tens que decidir. Tipo. Pois. Eu vou à volta. Mesmo se eu tenho flush. Você já está tudo ready? Uhum. Fica. Eu estou com a Rek'Sai aqui. Ela está me a bloquear. Recuou? Ela recuou. Rek'Sai recuou. Ok. Rek'Sai recuou. Rek'Sai recuou. Rek'Sai não tem mim. 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 Vocês vão querer dar back no bot? Não. Nós não temos BF. Rek'Sai não tem tipo minuto ainda. Tem minuto e meio. Antes de nós irmos guardar. Nós tipo. Nós vamos dar zoom. Porque a Zaya não tem flush. Certo. Vou dar a back agora Ignite, deal, flash Descrição das pinges, no K14, vem Desbeve? Deve ser que recolhe então Vai falando da rex, é, mas Não sei, não faço ideia de onde é que ela está Mas ela deve estar a limpar a top save Test E aí Bode Deve que Cuidado aqui, ajuda Então, volta Eu vou me meter aqui Quer entrar aqui? Siga Para, 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 tem um Alcester Vamos limpar esta hora Tem flash, mid, tomido, peixe, ué Nice Ok, 1 e K sobrevive, isso Vamos forçar flash 3 segundos, 2, 1 Ok, pasa Vai, 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 vai Anual, se tem um T-flash Deixa aquilo, se der Nice, nice Posso entrar? Bem jogado Agora, estou aqui, Davids Pratinha Ah, é bem, podemos ir Drake É isso É isso, vamos fazer Drake, call play de boys Call para o Drake, siga Acho que nós dois fazemos Poderia que mudassem muito dano Sim, sim, acho que nós fazemos, não é? É, temos prioridade sobretudo, eles devem estar a sair agora da base Espera, o que? Deixe mais? Sim, tem Vou back agora Vou back-se cá Me saco se não tenho item da gente Que essas da Pink Ok, tipo Vamos tentar agora Prover um bocado mais O que é que vamos fazer? Então vai, já lá fui É o PC do Do tal Gil Que vai para ver o que é que se passa Cuidado Fui lá Fui lá entregar, preencher o currículo E pronto, acho que eu dei alguma coisa Na volta Pratinha, estás com o Discord ligado Eu já não te consigo ouvir Eu não posso comer agora Pratinha, olha lá o Discord, estás ligado Eu já lhe fui dizer O Echo está missing Eu vi, eu vi Eu vou recuar Ele estava-me a tentar afanar o Blue Não te pude dar a única Ah, pois, está certo Ok, agora é assim Próximo break em 5 minutos Portanto, as plays agora vão ter que ser Opa, first third O Arrow também vai dar-se para o nenhum minuto Então, querem dar prioridade 4 minutos no Quays E depois vamos para aqui Seguimos para Stower Depois Ou até mesmo para Stower Na qual tempo é que tens o UltiClad? Então pronto, vamos fazer alguma coisa top Conseguimos a Herald Vamos bot Torre, ganhas prioridade E o Drek é nosso Eventualmente No top não Fazemos no bot Uma play é melhor Eu vou ter o Neville 6 E flash em 50 segundos Suclad Bair E eu também tenho flash e fling Ou seja, em 1 minuto Temos tudo O Assis ainda está em pausa? Temos Tiramos agora mesmo O NICAPA está aí? Está, está Ah, ok Está a ver É commit É que sai estar aqui Se vão fazer Se vão fazer a play no bot Tentem dar uma call Com 30 segundos Os 30 segundos Para chegarmos todos lá Ou para estar tudo ready? Já tem que estar tudo set up antes Espero que eu não tenha nível 6 O mínimo Há visão no tribus Também Eu estou a descer agora Fazer Dar path Por favor Não se tem visão no tribus Não sabemos Dar é que sai Eu vou agora ganhar a visão Se nem quem é a prioridade Nós não temos prioridade Então pronto Vou acabar de ler E já vou bot Botulém está missing Oh, Davinci Tem visão aqui Eu tenho uma ping Faz conta que vais lá Tu meter Embatou Espera que o top está a afetar Não sabemos da regração Olha, olha, olha Olha aqui Ok, estou a ir Estou a dar rum Não é capa, não é capa Último Vamos lá Podemos colapsar Tem tp o da beach Metemos uma hora Vamos dar e que sai Tem tp Tens tp Word Word para tp Vai nela Zaya 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 Não dá, ok, o David está. Cuidado que está pé atrás, está pé atrás. Alistair está bem. Eu tenho outro, eu tenho outro. Echo, echo, echo. Puxa o bot, puxa o bot. O David, se não conseguires jogar, puxei-se. Puxa o bot, eu tenho que TP. Puxa o bot, puxa o bot. Puxa o bot. Puxa o bot. Não vai dar, não temos mais. Vai dar na próxima wave, eu tenho que TP, vai puxando. Puxa, puxa o first turret. Não vai dar na frente. Bom, tem que ver? Parece tower nosso. Depois dá back, reset rápido. Reset, reset. Eu tenho que ir. O Cranip está a ganhar visão aqui. Vem jogar de mim. Está sozinho Davinci, cuidado. Eu sou, eu sou. Damos lane swap, damos lane swap. Agora vamos buscar dois pinks e agora vamos preparar o herald. Estou recebemos visão e depois fazemos herald quando o mid tiver prioridade. Davinci, cuidado com o direito a 1 minuto. True. Ok, então... Então puxamos e rodamos só, não dá tempo a amar nada. Yeah, deixa eu ver se eu paguei. Vem visto, meu bem. Não vi o direito. A rexite está topside, cuidado com os dives. Não vote, não vote, não, não, não vote. Já vou começar a ganhar visão. Mas aí está top. Se eles não rodarem... Weck está alto no TTP. Weck está alto no TTP. Weck está alto no TTP. Drake é nosso. Drake é nosso. Eles vão conseguir torre no top, mas... Posso ficar com esse blue? Ok, os hábitos. Thank you. É preciso que for por submissão. Olha, foi que saia aqui. Eu quero ainda contestar no World. Vamos contestar, vamos contestar. Não, não, não vamos deixar. Ande. Weck no TTP. Ganhamos. Anda, Fizz. Anda, Fizz. Feitamos aqui. Ele está a recuar. Feita, feita, feita. Feita, feita. Feita, feita. Weck no TTP. Feita, feita aqui. Dá collapse neles. Collapse neles. Siga. Siga. Collapse. Siga. Chaya. Ok. Vamos dar dive. Estou com ele. Ok, ok. Vamos fazer assim agora. Fica a gente salvar a tour. Nós vamos ao World. Eu tenho de molas. Anda, na World. Ninguém está dando. Ninguém está dando. Conseguimos defender o mid? Não. Esse TTP vai ter sido no mid, não é, K? Mas está a ser. Faz o arrow. Não conseguimos rodar. Vamos dar reset e preparamos Drake. Tem o 8. Isso. Tem o 8. Tem que chocar tudo a vir. Ok, querido. É isso. Rápido, Podrick. Ah, eles já estão lá. Meu tuar de fez. Eu sou aí? Não. Ok. Ok. É preciso puxar o mid agora. Fazer o Drake e temos sempre o arrow para o mid também. Anda connosco, anda connosco. O top está a puxar. Oxente, cuidado que eu parei para fazer o Red. Conseguimos contestar o Crack? Conseguimos. Posso crer? Nice. Vou meter aqui a minha ward. Limpa. E começamos já o R. Começa a fazer isto. Depois rodamos todos os mid. Podemos todos os mid. É, dá zone, dá zone. Isso, bem. Oxente, estou sozinho, malta. Luta, luta, luta. No hack atrás, hack. Estão nas A e é isso? Vai? Deixa, deixa, deixa. Faz o Drake, faz o Drake. Já está o Drake. Mido, mido, mido. Tem o arrow mid. Arrow mid. Caga no chase. Vem jogar. Vem jogar. Vamos para a segunda. Conseguimos. Eu tenho 10 molas. Ok. Back, 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 back. Olha, mata um buraquitinho. Isso, isso é doce. Back, 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 back. Back, back, back. Ok, isso. Back. Recua. Aqui já acabou. Tudo para nós. Reset. Eu vou só dar clear à minha jungle. E tenho um QS para ter right chance. Well played, boys. O que? Vai que alguém está upside. Usaram um QS. Vou dar beck agora. Não faço nada. Enricha-se. Ok. Rec side outside. Ok. Agora esta parte é difícil. Nós temos que ganhar a pressão mid. E ganhar agora a tier 2 do top e do bot. Queres ir para qual? Primeiro? Ah pá. Às vezes não é uma questão de escolha. É situacional. Deixa eu ver. Temos que ganhar primeiro pressão mid. Olha, cuidado para rec side. É porque temos que controlar a visão na jungle deles. Tipo, aqui e aqui. Dependendo... Aqui era aqui. Falhou, falhou. Back. O QL está sozinho top. Puxa mid faz a top. Puxa mid f Alguém que tem TP? Alguém tem Hallop tem TP em 30 segundos. Ok, puxa mid. Ganha visão top, ganha visão para o Clever. Anda comigo. Olhe aki o� niece. Não fights. Tens a ordem para meter aqui? Eu vou meter uma contro... Ok, isto tem que ser... Cai, cai. Eu posso meter aqui, amigo. Tens que ir voto, porque... Bairro e tal. Olá, Kimi. O Nupratinha. Saiyan, Saiyan, Saiyan. O David está sozinho. Saiyan. Estou no Racky. Ok, Racky, 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 Racky. Echo, 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 Echo. Cai, cai. Puxa só. Baran, Baran. Conseguimos Baran, acho. Temos Bolo e... Eu tenho Smite. Estejam preparados para virar nele, se eles vierem. Faça o Crave. Ok, Fizz, fica atento se nós estivermos a fightar da ATP. Caga na Lord. Ah, está a ser... É, a de vez ter cagado na Lord. Ok, caga nisso. Eles estão aqui. Olha, aquele aqui tem flash. Não, siga, siga, faz. Zaya. Ok. Não consegui. Faz, 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 faz. Luta. Zaya, Zaya. Olha, o Racky está atrás de nós. Pratinha. Bem, bem. Professor. Eu tenho que dar reset. Bem. Não consigo. Caga, caga. Acho que não dá para fazer. Ou dará? Não. Quer dizer, se tu tancares, dá, 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 dá. Ah, não, não. Eu dou tiro. Anda cá. Anda cá, Bolo. Ok, siga. Back. Tem jogado. Limpem os bafos. E agora o que é? Vamos botar ao migo. Agora vamos 4 bot e o cléptop. Oh, David, e já que não é o ADQR e dás tu, como já tens feito, dás tu a escola dos targets nas feitas. Estás bem, sigo. David, sem TP. Já. Deixa eu dar explico no top. Mas cá, estás montado sozinho. Fica atento à minha voz. Se eu disser pelo ATP, o ATP é perfeitamos. Se não, damos só. Olha aqui. Olha aqui. Sozinho? Vai ver. Cai, cai. Cai, cai. Vai ver. A mim também. Eu dei-lhe fling do ulti. Leva-se à torre. É preciso um mid... Leva a torre. Leva a torre. Continua a voz. Continua a voz. Quando vocês quiserem eu posso dar a engage. Não, não des engage. Eu tenho aqui 5. Não temos que lá. Dá a TP? Dá a TP? Não. Acho que não era necessário. Não é preciso. Não é preciso. Ele está a conseguir puxar as torres. Deixa eu fazer pressão. Espera-me cá. Tens pink? Eu? Tenho. Eu tenho. Posso meter aqui atrás. Cuidado. O Saiyan está a top. O Saiyan está a top. Quando quiseres podes usar a engage. Já volto. Mas se a gente conseguir levar a torre... Não fight. Não fight. Leva a torre. Leva a torre. Ele está um candelou. Para a próxima torre. O Drake está... Espera. Espera. O Fizz vazou. Calma. Esquece o Drake. Esquece o Drake. O Baron vai acabar. Deixa o Fizz puxar a mídia e rodar para nós. Anda Cleide. Cuidado com o W do... Cuidado agora. Eles mandaram engage. Recuaram. Recuaram. Eles só dão engage se o W do Echo acertar. Espera que o Cleide está a levar ao top. Faça a pressão. Faça a pressão que o Cleide está a levar ao top. Ok. Cleide levou ao top. Faça a pressão. Estás a fight. Não? Ok. Faça a pressão. Faça a pressão. Torre está a meia vida. Fizz, cuidado. Roda para nós. Roda para nós Fizz. Ok. Pensei que aqui íamos... Vem cá. Roda para nós. Leva a torre, leva a torre. Já ganhamos. Ganhamos, ganhamos aqui, ganhamos aqui. Ganhamos aqui, ganhamos aqui. Não, bitch. Anda cá, KJ. Foda-se. Leva os inhibos, leva os inhibos. Puxa o mídia. Três inhibos. São três nossos. Se não acabarmos o jogo. Ok. Só temos wave aqui. Podemos... Acaba, 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 acaba. Caga no inhibitor. Cai-se, cai-se. Cai-se, cai-se. Ataca aqui. Well fucking played. Foi jogado mal. Super clean. Fica ali no chat. Foi jogado mal. Foi jogado mal. Já acabou? Acabou. Ok, bom jogo. Vou falar para todos. Depois vou vos dizer aqui umas coisas. Microphone activated. Ok, malta. Agora deixa-me fazer uma coisa. É possível trocarmos o draft? Portanto inverterem. Pode ser. Pode ser. Por mim também dá. Não precisam falar... Ah, sim. Ok. Pronto. Convidem. Nova sal. No final. Aqueles receptores foram banidos. Não podemos jogar de novo. Para não? Aquilo que eu estava a dizer é fazer o jogo, o draft invertido. Queria ver vocês a mudarem de papéis. Ok? Ok. Mas acho que a gente já está desconfortável com o champion. Eu sei. Mas vamos fazer essa experiência. Pode ser? Para mim sim. Se correr muito mal acabamos o jogo a meio. Porque, repara, eu tenho aqui o jogo gravado e assim podemos ter aqui duas visões de comparação. O jogo tem algumas coisas interessantes. De qualquer forma... Pronto. Vamos ver. Houve malta que o jogou mais confortável a outros menos confortáveis. Mas vamos testar. Já agora, quem se sentir muito desconfortável com o champion que lhe lighou, que me escreva aqui no canal do jogo. Eu por acaso nem... Davi Tuzzi e o Da Vinci passam para a direita. Por acaso o Rek'Sanen está assim tão... Não gosto de champion, mas que se fosse... Já convidei. Escreve na sala de jogo. Na sala de jogo, KpJ. Skae! E a falta o Skae? Só faltas tu. Skae! Entra. Só o Skae! Se calhar ele foi à casa de banho. Ele deve ter ido buscar água. O Sky deve ter ido buscar água. Ok. Davidos. Que champion é do género do Kled? É que tu aceitas ao Acro? Sky, que champion do género da Jinx é que tu aceitas ao KJ? Atenção, eu quero o mesmo tipo de pressão e o mesmo tipo de função. Senão estamos a alterar as coisas. Se tiverem alguma proposta que seja aceito, ainda podemos pensar nisso. Senão vão ter jogados confortáveis. Sky, eu posso te dar uma opinião? Eu acho que a Itlan faz a mesma merda. Há alguma sugestão por parte do Top e por parte do Adcari? O K está a pedir tweets. Por mim pode ser. Não é que seja exatamente a mesma coisa, mas... Não, não pode ser tweets. Não pode ser tweets. Malta, 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 não vamos gastar tempo. Não pode ser, não pode ser porque altera a forma como se controla o mapa. Não pode ser. Não pode ser tweets. Não pode ser tweets. Mas, no caso, é o KJ. Ou David e Acro. Não sei. Acro, queres sugerir alguma coisa? Anda lá, malta. Tem que ser mais rápido. Quero arrancar isto. É que tipo Kled é tipo Dá-se tipo de push Mas tem um ultimate Ótimo para iniciar fights É isso que eu estou a dizer Há alguma Aquela coisa Tipo Se for para fights Orn Show Gath Que basicamente são os tanques Que têm ultimates E grandes Para as fights Espera aí Vocês não precisam de falar Caramba Mas eu estou a falar Pedi para vocês escreverem Disciplina caramba Ou Acro É muito simples Tu agora vais ter que jogar de Kled Conheces o Kled Se tu estás muito desconfortável Com o Kled Vais sugerir Um boneco Para substituir o Kled Dentro daquilo Que o Kled Faz Ou fez E dentro Do que é a pressão E do que é A gestão Da lane Portanto Se tiveres alguma sugestão Vemos isso Se não tiveres Vais ter que jogar Kled Escreves no lobby mesmo O champion escreves no lobby do jogo Se não é eletrico Mesma coisa para ti KJ Se quiseres sugerir Algum adquery Tens que sugerir Não pode ser de tweets Ou Skype Eu já vi o que tu diz Sim A mim Kog Parece-me mais viável Tem algumas diferenças Mas acho que não interfere tanto A nível do matchup Altera alguma coisa No matchup É ligeiramente melhor Mas a pressão continua a ser Do Sky E do Ok Tranquilo Ok Essa alteração Aceito No top Alguma Acro queres sugerir Alguma coisa Olá Queres jogar de Queen Ainda bem Acro Diz Malphite Faz-me mais Kled Anda lá Opa A nível Na lane E no early mid game Algum champion Que tenha o mesmo tipo De jogo Que o Kled Ah ok Malphite Off the fucking list Camilo É aceitável Davido Ok Que sorte Que tu tiveste Acro Mesmo Ok Vamos seguir Então Eu vou sair É É É És um grande anabo Malta Eu quero falar aqui com vocês O seguinte Eu só vos vou estar a treinar A vocês Porque só vocês é que estão A dar stream E portanto Não vou estar a A ver A malta Sem estar a ouvir A falar Reparem uma coisa No início do jogo Lembram-se que vocês Constataram que não iam ter pressão Nas lanes Certo? Estão aí? Sim sim No champion select Nós estamos a discutir isso Da 20 E estás aí? Sim sim Ok pronto O que é que eles fizeram O que é que eles fizeram mal? Eles não puniram O jungler Repara vocês Vocês deviam ter tido Um early game Completamente sufocado Eles não o fizeram bem E depois vocês deram Colapse Muito bem O que é que vocês agora vão fazer? Vocês vão Punir O que é que é importante Para punir? Vamos definir aqui Algumas prioridades Reparem No iCapa E Sky Se vocês conseguirem Puxar o mid Quer dizer Se vocês conseguirem Puxar as lanes Quer dizer Que vocês conseguem Libertar O da 20 E conseguem Que o no iCapa Rode primeiro Ok? Vão experimentar Fazer isso O que é que vai ter Que acontecer Agora a nível Individual Melhor? Miles Por várias vezes A equipa pediu Para tu dizes Onde é que estava o jungler Ok? Foi o primeiro jogo Tu não tens estado Tão ativo Mas agora concentra-te nisto Neste jogo A tua função É Saberes onde está o jungler O da 20 Date calls Aquilo que tu precisas De fazer É estar Stack A stack Com o jungler E sempre que vises Uma oportunidade Diz para cima dele Vais E depois é assim Vocês vão canalizar Uma vantagem E vão fazer Uma segunda coisa Um bocadinho melhor Do que no primeiro jogo Que é Vão ganhar o jogo Um bocadinho mais rápido Ou seja Em vez de estarem a rodar Tanto para os objetivos E para os drakes Vocês vão jogar Para as torres Portanto Eu quero o herald Feito Se tiverem que abdicar De um drake Para fazer um herald Façam E quero que vocês Limpem o mid Mais depressa Que é para depois Poderem jogar Com mais espaço Ok? Duas coisas Primeiro Controlar o jungler Adversário E tirar partido Da pressão Punindo E retirando O jungler Se vocês não o matarem Pelo menos O nosso jungler Vai ter que ficar À frente O jungler deles Por causa de farm E depois Nas primeiras Teamfights Vocês vão estar À frente Segunda coisa Mal há uma vantagem Canalizar mais Depressa Para levar a torre Do mid E levar torres Ok? Só quero dizer uma coisa Eu acho que consegui Saber mais Onde é que ele estava As únicas vezes Que eu conseguia Isso é pelas words Era mais pelos erros Que ele fazia Ou vinha Vinha matar qualquer coisa Ou ele mostrava Mas ó Miles O que tu fizeste mal Tem a ver com o seguinte Que é Em vez de estar Estão concentrado No teu jogo Vais tentar ver Onde é que ele começa E depois vai estar Não o vais perder Percebes? Porque há uma lógica nisso Tu sabes Que se ele começa Num sítio Queres é que está A fazer um clear De uma determinada maneira Portanto ele não irá Para as zonas Onde já limpou E depois Ótimo Ele vai cometer erros Tu tiras partido disso Ele vai aparecer E tu vais tirar partido disso A única coisa Que eu quero Que tu corrijas É Em vez de ser O Da Vinci A perguntar-te Onde é que está o jungler Quero que sejas tu A dizer Só aqui um Pormenorzito Para as lanes Comuniquem mais Com os pingos Portanto Situações de perigo Pingem o perigo E pingem A ausência Ok? Portanto Mais Mais comunicação No minimapa Ok A cena de falar Mantém-se? Só eu e o Da Vinci Ou já podemos Sim, mantém-se Microphone muted Boa tarde Sim, pensei que já tinham dado Desculpem lá Desculpem lá Saí do jogo Para vocês darem certo Malta a cena dos mutos Mantém-se Ok? Só uma correção Da Vinci Sim, sim As calls O erro é Quando tu estás na iminência Quando tu estás a dançar E vocês estavam a dançar bem É mais seguro vocês analisarem Quem é que deles tem capacidade de engage E que capacidade de desengage É que nós temos Porque se houver capacidade de desengage Ou se vocês puderem retardar Então não têm que estar precipitados Por outro lado Isto é um treino Portanto pode haver erros individuais Tu dás uma call Dizes para o Nui K Para ter cuidado Epá Confia O Nui K Tem que ter cuidado E tem que estar ali A jogar no limite A call foi muito clara Vocês estavam a jogar A pressão ali Se houver erros individuais Eu prefiro que eles aconteçam Para a maldade A malta a aprender Que tem que estar A fazer a sua parte O pessoal não pode estar Ai Jesus Com o instinto De ter que corrigir uns e outros Na componente individual Ok? Uhum Mas é Fazerem um jogo Semelhante ao que fizeram Mas agora com esta preocupação Punir No início do jogo E depois terem uma vantagem Tentarem só Que o jogo seja um bocadinho Mais rápido E menos controlado Ok E menos controlado Uhum Um 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 Obrigado. 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 Ok, malta. Vamos lá. Onde é que vais começar, Mance? Agora sou um Redseid. Começo top. Continua a começar top. Ok. Tu estás fixe com um Redseid? Eu não estou fixe. Estou avançado. Uma pergunta. Tipo, nós... O que é que... Se tu fizeres o Red, quem é que te vai ajudar? Eu vou começar topside. És tu. Ok. Eu ajudava-me bastante se metesse o Crab ou se metesse uma War no River, onde supostamente estava o Crab. Posso começar botside e fazer uma clear mais forte? Eu não me importo que comece na Red. Mas tipo, se não pudesse... Não, não. Eu posso começar. É ao contrário. Acabo bot na mesma. Demoro mais um bocado, mas acabo bot na mesma. E consigo controlar topside. Mas tipo, não vale a pena jogar topside, porque nós não a vamos matar. Talvez no bot tens prestes... Não, não, não. Eu vou acabar no bot na mesma. Demoro mais um bocado. Mas acabo no bot na mesma. Mas controlo o top. Tipo, basicamente o nível de 3x deles no top é bastante elevado. Por isso, opá, só preciso saber onde é que está a Volleyball. Vamos fazer assim. Vamos dar Embayde e ver como é que começa a Volleyball. Ok. Por baixo. Embayde por aqui. Tipo, dá default, tu vai para o top e tenta me ter uma ordem. Ah, ok, 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 ok. Vem comigo, David. No lugar, vamos comprovar outros 3x. Ok. Nós temos pressa nas 3x. Tentem puxar e jogar de baixa da torre deles. Siga lá. Não é preciso vocês exporem Eu já pinguei Olha aqui, eles estão aqui os 3 Eu já ordei o raio deles Eu não quero deixar aqueles em visão Ok Estão a dar engage em mim Davi Estou em top também Não, 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 eu estou low Então vai no Haki Vai no Haki aqui Haki aqui Flashe o Vali Quem é que flasheou? O Vali O Haki começou o Kwe Pode ir para além, pode ir para além Davi Eu vou começar raids Não, 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 eu começo raids para não te atrasar Ok, o Vali vai começar a blue com certeza Não, 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 vai, 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 vai Não te faz mal, eu começo raids Não te preocupes comigo Não acaba, desculpa, depois põe a stream direito Ok Puxa, é isto? Então Eu tenho um target Obrigado 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 com Ok, o Neb está a bot volei, não é? Ele está a dar o path para o bot, já. Ok. Ela já guardou? Flash. Ok, o bolei deve estar a bot. Deve sabermos dele que temos que jogar sempre. Eu não tenho a tunéis. Estou no top? Ou ele foi-te fazer blue? Não sei. Ainda não sei, vou ver agora. Olha, volley mid, volley mid. Um blue? Já, ele fez meu meu blue. Pode ter sido o dele. Não, não, é o meu. Está a começar agora. Mais mid, falem. Não, eu vou só. Eu vou ganhar a visão só. Eu acho que o Nekaba está a descer. Aqui no bot, o Hakan não tem flash. É gangable. Ok, eu vou ganhar a visão agora nos raids dele. Ok, tu é que sabes. O bot é gangable, está puxado e... Vocês estão em pause? Estamos. Deixa-me corrigir aqui várias coisas. Miles, tu não me estás com a mentalidade... Está a pausa? Está a pausa ou não? Está, está, está. Pronto, então ouve-me, por favor. O Miles, a nível de atitude, pensa no seguinte. A mim não me interessa o padding que tu faz ou... Repara. Tu tens pressão nas lanes. Se tu estás a jogar no teu cantinho, quer dizer que tu não estás a ligar a equipa. Tu perdeste o blue num cenário completamente errado, percebes? Nunca na vida esse blue podia ter sido roubado. Se tu não tens a certeza, tens que pedir uma ward à tua equipa. E tens que te posicionar de forma a que ele não te roube. Percebes? Tu não podes estar a jogar confortavelmente a achar que o jogo começa ao level 6. Portanto, vais mudar e vais pensar no seguinte. Eu quero-te a jogar agressivo com a pressão das linders. Se houver pressão no bot, eu quero que tu joges na parte de baixo. Se não houver pressão no bot, eu quero que tu joges na parte de cima. E quero que tu, agora que perdeste um bocadinho o jogo, peças à tua equipa para wardar à frente, quero que tu wardes à frente, que é para tu controlares o padding do teu adversário direto. Atenção a uma coisa, que é... Isto não correu bem agora, mas tu vais fazer o seguinte, que é... Tu vais usar o teu conhecimento, vais recolher dados e vais descobrir qual foi o padding que ele fez, quais são os campos que estão livres e agora, na segunda volta, onde é que ele vai andar. Por onde ele andar, tu vais puni-lo, ok? É esse o objetivo. A primeira parte do jogo é vocês punirem o jungler adversário. Portanto, não me interessa que tu estejas a farmar muito bem e que depois ganhes o jogo, se estás a falhar o primeiro objetivo. Se tivés alguma dúvida, falas com a tua equipa e acertas as coisas com a tua equipa. Ok. Eu com uma ward agora nos raids, já sei o padding todo dele. Pá, e quando tens dúvidas, pede wardes à tua equipa. Eu tenho às vezes medo disso porque, sei lá, pode estar errado. Para responder a lei, não é? Está bem, mas... Para responder a lei, não é? Pronto, mas perguntas. Diga assim, olha, ele pode-me ir guardar. Ele pode-me ir roubar. Podes guardar. Pá, perguntar não tem mal. Pode ser bem. Posso poder-me começar? Siga, siga. Siga, siga. Estou a rondar o mídito na carta. Eles sabem que estou aqui. O Oliver estava outside. Olha aqui. Olha aqui. Já, já. Cá, cá. Back. Eu morri. Flashes? Não, não tenho. Sei que era para ir. Estava a falar para a Zay, mas ele não foi. Ah, ok. Olha aqui ele. Ele está a tentar roubar. Cuidado que o tempo é da Camilo. Ah, ela não tem. Isto não foi, isto não foi corretamente preparado. E por isso, essa jogada no bote não pode ser feita assim. O Oliver vai começar a limpar. Ele foi back agora, mas já vai começar a limpar top side. Cuidado. Ok. Pá, eu posso dar um home top. Não, agora quando tiver móveis. Estou mid no IK. É bem. Cuidado. Vou liberar aqui. Ele está em mim. Mais. Está missing, Rakan. Missing. Rakan pode aparecer mid. Missing. Rakan pode estar mid. Ok. Recua, recua, recua só. Está bem jogado. Rakan está missing. Rakan pode estar mid. Rakan pode estar mid. Rakan pode estar mid. Estou bem. Está bem. E o Haki? Não, para o Oliver está a topside, está a dar o blue, não, não dá bits, não vai. Seguidas ganham subvisão. Ok, vamos puxar-se cá. O Oliver está aqui. Puxa-se cá. Já no bot vocês têm... Tem pressão, vamos vir agora dois. Vou limpar. Eu não tenho words, tens? Ok, está limpo. Não é bad nem olha para o top. Estava a bad tunnel. Continua a pressão. 33 minutos. Define top. O que vamos fazer assim pessoal? Vamos tentar ganhar pressão no top e no mid. E vamos fazer uma play dentro do minuto ou dois no bold. Mal, mal, desculpem lá. Eu vou querer que vocês reiniciem outra vez este jogo. Ok. Reset. Começar tudo outra vez de novo. Vou permitir à equipa que fez trocas se quiser fazer alguma troca. Para não estarem a jogar outra vez com bonecos confortáveis se alguém quiser. Mas criem a sala e escrevam isso na sala. A culpa do rei 7 foi minha. A culpa do rei 7 foi minha. A culpa do rei 7 foi minha. E aí Convidem-me por favor. Siga. Se alguém me convidar eu convido quem tiver a faltar. Alguém está a fazer a sala? É a sala que criou? Ontem eu criou. Vou trocar a árvore. Da Vinci passa para o outro lado. Skyhunter passa para o outro lado. Está cheio. Não é mensagens privadas. É no lobby. Alguma sugestão para mudar? Como é que é o matchup Kassadin contra Eco? No IK, estás-me a ouvir? Raki e no IK, digam-me, como é que é o matchup Kassadin contra Eco? Altera muito em relação a Fizeco? A minha pergunta é, o eco continua a ter pressão nos níveis iniciais? Ok. Pronto, pode ser. Raki, pode ser. Pronto, deem start, por favor. Peraí, peraí. Miles, faz-me um favor. Presta atenção, ok? Eu estava a deixar vocês acabarem o... Não, não, Miles, Miles, presta atenção, ok? Só há uma pessoa a orientar o treino. Sou eu. É mesmo importante que tu prestes atenção ao que eu estou a dizer, ok? Aquilo que eu disse foi... A outra equipa... Pode mudar Champions ou pode propor. Eu não disse que vocês podiam mudar Champions. Aliás, eu reiniciei o jogo porque vocês falharam tudo o que eu pedi. Portanto, vamos nos concentrar, que é para vocês fazerem outra vez melhor. Vou recapitular o seguinte. O que é que foi errado nisto? O que foi errado foi o seguinte. Que é... Só porque o Davids refere que está preocupado com o top, isto não quer dizer que vocês mudem o plano de jogo. Ok? E o plano de jogo é jogar para o bot. Não é para o bot, não é para a botlane. É jogar para a parte de baixo do mapa. Ok? Porque vocês podem ter pressão no mid e no bot. E eu quero que vocês pressionem com o suporte e o mid. Ok? O Davids faz bem em referir isso. Portanto, ele tem todo o direito de referir isso. E aquilo que tu podes fazer é colocar visão. Não é acabas a tua rota lá. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que tu conduziste o jogo para acabar onde não eras preciso. E sempre que havia opções, ou havia margem de tu fazeres o que quer que fosse na parte de baixo, tu estavas lá em cima. E portanto, vamos experimentar fazer uma coisa e concretizar. O que é que eu quero que tu corrijas? Vai jogar de Rek'Sai. Vais fazer a rota que tu quiseres, mas não podes permitir que ele te roube. E não podes permitir que a equipa jogue de uma maneira e tu joges de outra. Oh malta, siga carambas. Por que é que não dão start? Não consigo perceber por que é que o pessoal não dá start. Já deram start? Não. Eu quero ir atender a start. Você lá em cima dizia. Não, eles sabem, carambas. Quando eles derem start, avisem. Miles, o que é que é importante? O que é importante é que tu percebas uma coisa. Vocês tiveram a jogar à sorte. Mesmo a jogada no bot, a primeira. Mas depois também a segunda. Aquilo é à sorte. Vocês não têm controle, estão a puxar. As coisas não são preparadas, não são faladas. Foi o contrário do que fizeram no jogo passado. No jogo passado vocês até falaram como é que entravam, como é que não entravam. Então, é pá, mais rigor, mais controle no que estão a fazer. A única coisa que muda é que vocês vão começar o jogo um bocadinho mais cedo na agressão. Para isso, o Miles vai ter que fazer uma coisa. Que é, quando o Miles estiver na parte de baixo do mapa. Miles, isto é muito simples. Mas sempre que tu estiveres a fazeres, a começares o clear na parte de baixo, tu dizes assim. Daqui a 30 segundos podemos exercer pressão. Só isso. Pá, tão simples. Repara. Eles sabem, a botlane e o MIT sabem que podem exercer pressão ou não. Se exercer pressão e tu estiveres na zona, sabem que se forem gancados, tu podes estar lá. E quanto muito perguntam, olha, o nosso 2x2 é forte, o nosso 3x3 é forte e comunicam isso. Se tu não estiveres na zona, se resolverem fazer a pressão, tem que ter cuidado com o jungler. Se resolverem não fazer a pressão, ótimo. Só quero ver isto. O primeiro objetivo do jogo, vocês não o podem saltar. O primeiro objetivo do jogo é punir o jungler adversário. Portanto, ou matá-lo ou roubar a jungle. Ok, Miles? Ok. Pronto, siga. E eles já deram start? Estamos a ser o start, já. Ok. David, quando tu pedes ajuda e a equipa não te pode ajudar, eu sugiro que tu faças render. Ou seja, se o teu medo é um dive a partir de uma determinada altura, pede controle de visão e controla visão mais ou menos nessa altura. Se é um match-up que é complexo e tu podes ser gancado ou não sei o que, tentas jogar nas janelas. Isto quando a equipa te recusa a ajuda. Portanto, tenta jogar nas janelas. Ou seja, sempre que tu soubesse que o jungler não está lá, tu podes jogar agressivo ou podes jogar de uma determinada maneira. Para compensar a alturas em que tenhas que respeitar e jogar um bocadinho mais passivo. No Icapa Atenção a uma coisa Depois de matares, sabes onde está o Volibear? Pá, não voltes para o mid. Estavas completamente a soro. Apesar de não teres morrido, obrigaste a Rek'Sai a voltar para o mid para te dar cover. Essa brincadeira gastou mais ou menos 10 segundos a Rek'Sai. Tu matas no mid, o Volibear está lá, e o que acontece é que o Volibear vai ter que fazer gestão no mid. Esses 10 segundos podem fazer diferença para o nosso jungler. Exceto se tu voltares ao mid a soro e acabares por estar a devolver a vantagem que ganhaste. Atenção a Rek'Sai 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 Estiga lá. Vamos lá. Vamos a mesma meta duas vezes. Defaults. 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 Tenta entrar no jogo Não te preocupes com o jogo todo Mesmo que o jogo corra mal Mesmo que vocês voltem a entrar no jogo E depois não resulte Foi isso que se treinou Come on, tá rito Ok Subido Ok, começou o top Eles não deram lixo no bot User left your channel E aí 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 Estou a ir Mas eles vão rodar também Eles vão rodar Eles vão rodar Eles vão rodar Bem, olha aqui Estou aqui Posso flashar Cargo, cargo, cargo Bem que é cedinho Deixa, deixa, deixa Está bem Olha aqui Ando aqui, ando aqui Estou a ver Tunnel em 5 4 Deixa, deixa, deixa Só apaguei na visão Só apaguei na visão Pode fazer os craques dele Tem um ward aqui Tem um ward aqui Mas tem um ward Eles chegam primeiro Está bem É muito risky Posso ir mid Não e capa E aí E aí E aí Eles sabem que estás aí, mano Até aí, pratinho Eu vou dar ram outra vez Vou dar ram Ah, fac Deixa, vou dar back Vou dar back Está aqui ele Está aqui o portão Ok Terceiro pause O que aconteceu? Eu dou a bicho Se calhar ligou Mas pronto Foi bem Veio Mas não é só um cu É um cu Foi bem jogado ali na jungle Foi bom Um follow Quero remake Porque morreu Ó David, tu recua Tens dois meses Ó David não Ó Tens dois meses Estou recuando aí Eu posso ir Temos TP do David Isso Isso Olha Cogue Consegue? Não tem flash Acho que não tenho Movimento de speed Acho que não tenho movimento de speed Acho que não tem Obrigado. 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 E aí E aí a minha capa to close Obrigado. Estava a dizer que não estava perto. Está-se bem, está-se bem. Olha, 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 cuidado, olha o mid, olha o mid, olha o mid, olha o mid. Ele vai fazer o rep, puxa botas, podemos ir contestar, não é? Vou só dar blue ou coisa, é melhor, não tem, mano. Estão cá a ver. Quer se deem-by-by? Podemos entrar na jungle deles. Vamos buscar isto rápido. Ele deu o TP. Olha aqui, olha aqui, vamos entrar aqui. Siga. Estamos em mid. Eu não tenho cooldowns. Cuidado. Baza, 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 baza. Question mark. Isto é P? Boa, fica com o farm. Vou dar back. Também. Pedeira bem jogada, se o Unicapa tivesse conseguido aguentar. Vou dar o ulti. Uma play de veras ambiciosa. Não, eles estão no Drake. Não conseguimos contestar. E ainda não tem words. Pois não, está top. Vai que não conseguimos. Mas eles não estão mais sure. Não estão? Oh, ele está topside. Olha aqui, o Volibear está aqui, topside. Não estou topside. Ele aqui. Não estou topside. Cuidado, David. Podemos fazer alguma coisa a bote. Hum. Não estou perto. Cuidado no Unicapa. Cuidado no Unicapa. Não estou perto. Não tem motivo para cá. O Volibear está agora a virar o botside. Cuidado. O quê? Nevermind. Está aqui. Está aqui. Ele bem bote com o Cassidy. E não vai embora isto. Ele não me invade nada. Consegues rogar? O RACAR não tem ulti. Olha ele aqui, olha ele aqui. Estou a ir? Estou a ir? Estou a ir? Estou aqui. Querem recuar? Cua só. Isso? Bem jogado, c****! Cuidado com o que é essa, Zendê? Não consegui dar o nocap, ma' save. Eu tenho flash para o baralho, acho que aguantamos a torre. Anda mais para frente. Cuidado. Já se dá way to clear. Ok, tem mana para o combo. É a flash da Camille. Eu não fui porque estava cagado. Flash da Camille. Camille continua com o ulti, certo? Consegues first turret? Fica aqui mal. Fico. É que ele vai me roubar a minha jungle toda se eu ficar aqui. Tu tens flash? Não, eu tenho que ir back. Ele já me roubou a minha jungle toda. Ok, vai. Oh, nunca mais. Ele está ali. Tenho dois tracks, target. Rakan para ganhar a visa. Vou dar back. Malta, foi bem instinto, mais bad, mas eu fui Warrior. O item da jungle. Bem jogado. Consegues a torre? F***. F***, que é melhor. Ok, estou e top. Consegues a torre? F***, que é melhor. F***. F***, que é melhor. F***, que é melhor. F***. F***, que é melhor. Sky vai top, vai top Sky. Dá a lane swap. Foi bem instinto. Eu comprei Warrior. Onde é que eu topo, oh man? Querem que eu topo? Sim. Puxo aí, tipo em 30 segundos assim, top. e matámos e levámos torre. Estou a ir. Mas nem cá, se continuares a imed, faz o blue que eu não posso ajudar. Siga. Ok, vou lhe dar. Volta, volta. Tem combo em 2, 1, dá, dá. E adapt. Conseguimos torre. Herald. Dá para ir Herald. Quero ir Herald agora. Pensei que tinhas TP para o bot. Vai ver. Já vamos, Herald. Cuidado com o senador de stop. São 2. Vamos fightar. Fighta, 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 fighta. Tenho tunnel, vou lhe dar knock-up. Ok. Mata. Leva o Herald. O Herald. O que é com este blue? Tem jogado. Eu e o Sky fazemos. Já desististe do Scuttle? Já desististe do Scuttle? Defende muito, Sainte, comigo. Tudo isto. Vou dar back agora. Ok. Podemos procurar o Quaze. Puxar, como é que se chama? Bot. E com o Herald. Vamos Drake a seguir. Ok, o Wally está topside. Estas bem? Estou indo para o top também. Tudo é ruim? Estão a subir, está a subir tudo, peraí. Puxa, puxa, puxa se quer. Posso usar? Ok, não é preciso, não é preciso. Puxa a torre. É a torre. A Camila está a rodar. Sai, sai, sai. Sempre aí em frente. Não, não, recua, recua, sai, 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 sai. A próxima vez, quando um gajo grita sai, múltiplas vezes, um gajo sai. É, sai, 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 sai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto